Não, você não está vendo errado. Hoje é quinta-feira, mas é dia de agenda cultural também. Porque amanhã é feriado da Consciência Negra e eu trago toda a programação com dicas de cultura, arte e lazer para você aproveitar o seu tempo livre. Confere o trailer aí que depois tem entrevista. Mais tarde, a partir das 11 da noite, o cantor Luan Santana faz show em Campos. Além dele, a dupla Ani Saulo, que ficou conhecida nas redes sociais por misturar hits nacionais e internacionais em uma mesma canção, também se apresenta na Multiplace. O valor dos ingressos varia de R$ 50 a R$ 150. Neste sábado, o cantor Felipe Tame se apresenta no Baviera em Campos. O evento começa às 11 da noite. Jogos Vorazes, a Esperança, o final é a estreia dessa semana nos cinemas de Campos, Macaé, Rio das Ostras e região. No último capítulo da saga, Katniss Everdeen continua sua luta com a capital, que ficou inconformada com o fato dela ter sobrevivido duas vezes aos Jogos Vorazes. Amanhã é feriado e eu já chego com uma dica muito bacana lá na Boate Cabaré. A programação está lotada de coisa legal para você. E eu estou aqui com o Paulo, que é um dos sócios da casa, que vai me contar o que tem esse final de semana lá no Cabaré. Bom, Letícia, sexta-feira, amanhã nós vamos ter MC Marcele. O ingresso está custando R$ 25 até hoje. No sábado vamos ter Nicolas e Adriano e Zona Sul, ingresso a R$ 20 e mulher liberada até uma da manhã. Todo mundo convidado, né, Paulo? Todo mundo. Vai que está bem legal. Vocês vão gostar. Então, amanhã tem muita coisa legal lá no Cabaré, você não pode perder. Até lá. E hoje eu estou com um time aqui muito especial. Tem o pessoal do Zona Sul, dos moleques e do de bobeira, que vão contar para a gente da trilogia Campos. Primeiro eu vou conversar com o meu querido Marcinho, que é parceiro aqui da agenda, sócio. Da onde surgiu essa ideia de juntar essas três bandas? Então, boa noite a todo mundo de casa. É um prazer estar com vocês. Poder chegar até a casa de vocês já é uma honra muito grande. Então, esse foi um projeto que surgiu do nosso empresário, junto com um dos componentes do Zona Sul, nosso amigo Soneca. E um projeto super bacana, né, um projeto que já existe no Rio, de três bandas que fazem a diferença lá. E tivemos essa ideia para trazer aqui para a Campos com talentos aqui da região, né. E com isso tudo, quem ganha, na verdade, é o público, né, que vai poder curtir os sucessos do Zona Sul, do de bobeira e dos moleques. Acho que isso que é o bacana. Agora, o PC vai falar para a gente do Zona Sul, que vai marcar presença lá também. O que vocês estão preparando? Vocês já chegaram a conversar entre vocês? O que vai rolar? Ou vai ter surpresa também? Bom, na verdade, a gente está sempre junto, né, Márcio? A gente está sempre, não só nos palcos, mas a gente está sempre, a gente é amigo fora dos palcos também. Então, a gente está sempre junto. E como o Márcio falou, a galera pode esperar repertório sucesso do Zona Sul, do de bobeira e dos moleques, PC cantando música dos moleques, Márcio cantando música do Zona Sul, PC cantando de bobeira. Então, vai ser aquela mistura organizada. E a galera pode vir com a gente, que vai ser super bacana, a gente está preparando uma noite incrível para vocês. Vai ser uma mistura, vai ser uma grande festa e, é claro, o de bobeira vai estar junto. Andrade vai fazer o convite, porque está todo mundo convidado, é claro, os meninos estão aqui para convidar todo mundo. Boa noite, boa galera, já bota na agenda aí. Amanhã, Access Club, trilogia, os moleques, grupo Zona Sul, grupo de bobeira em um só show, num palco só, cantando todos os seus sucessos. Todo mundo está convidado, você não pode perder. O time aqui veio só para convidar vocês. Até a semana que vem, mais uma agenda cultural. Até lá.